Gladiator Guild Manager é um jogo onde você precisa contratar vários tipos de gladiadores e colocá-los à prova em diversas arenas, além de ter que fazer quests para facções dominantes na região. Aqui você tem que saber qual gladiador levar contra oponentes certos, assim como saber como posicioná-los no campo de batalha. O mínimo erro pode ser fatal. O jogo também permite você jogar com ou sem o modo permadef. Com o modo ativado, uma vez que seu gladiador morre, é pra sempre. Vou fazer uma série completa aqui no canal, com vídeos editados e curtos que cabem no seu tempo. Se gostar da ideia, não esqueça de se inscrever e ficar até o final do vídeo. Então aqui estamos no jogo, bora lá ver como é que ele é. Eu vou jogar no normal mesmo, não vou botar morte permanente. E vamos começar com a cor vermelha, que é a cor do canal. Nossa guilda. De gladiadores. Não vou ver tanta história aqui, beleza? Mas basicamente, pelo menos não o início aqui, vamos pular o tutorial. Nós temos facções, que é o povo, a baronesa, que seria a rainha, né? E o necromante. E aí você tem que fazer missões com eles pra ir ganhando várias coisas, tá ligado? É... A gente não tem nenhum mercenário ainda no momento, mas a gente consegue comprar. Vamos comprar aqui um orc. Beleza? Machucar o inimigo e restaura 5% da vida máxima. Nossa, esse aqui é muito bom, cara. E esse cara custa muito caro, mas vamos comprar. Comprar o que mais? Comprar... Deixa eu ver se é alguém com alguma passiva boa. No início da batalha, as coisas franceses desse gladiador, tropeçar e cair. Cacete, mano. Pega esse cara aqui, ó. Matar inimigo e restar. Esse cara dificilmente ele vai matar inimigo, né? E eu preciso de uma arqueira, mas eu estou sem dinheiro. Mas não se preocupa. A gente vai fazendo quests e ganha dinheiro. E é claro, tem arenas pra lutar também, beleza? Aí o tempo vai passando, vai tendo eventos. E no final de cada mês você tem grandes eventos, campeonatos que você faz. Então, mas sem mais delongas, vamos lá, gente. Luta 2x2. Mano, 2 orcs, cara. Esses orcs aqui, eles dão muito dano contra o guerreiro. Então a estratégia aqui que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos botar os dois atacar o meu guerreiro, que é mais tankão. E esse cara aqui, tentar matar eles aqui rápido. Ó. O cara tropeçou e caiu, velho. Aê, boa. Aê, rapaz. Matamos. Pega a grana aí. Ganhei uma cenoura. Uma fodendo cenoura. É, não posso lutar aqui agora. Dá pra ganhar pelo menos uma grana. Olha, a gente pode vender algumas coisas. Vende esses cristal aqui, que eu não uso eles no começo. Muito. E vamos pegar mais gladiador. A gente precisava de uma arqueira. É, nisso da batalha. 50 chances de tropeçar. Nossa, que bosta, né? Recarrega aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa melhor. Quero uma arqueira com alguma habilidade legal. Legal. Ó, isso aqui é legal. Força diminui 25% de agilidade em 20. Isso é muito bom. Porque a arqueira é focada em agilidade, praticamente. Então, essa passiva aqui é praticamente show de bola pra ela. E eu quero o guarda-grana pra comprar um mago de gelo. Eu consigo fazer mago de gelo? Consigo. Eu consigo comprar um mago de gelo? Consigo. Agilidade diminui 20%. O gladiador não ganha experiência. Tão estúpido quanto um tijolo. É. Vamos esperar um pouco. Apareceu vários aqui agora. Quando a batalha reduz a energia. Isso aqui é horrível. No início da batalha, o gladiador ganha 30% de inteligência. Bônus, mas perde 2% de inteligência a cada segundo. Será que é bom? Vamos pegar. Beleza. Então tem um cara tanque. Um guerreiro. Um mago. E uma marqueira. No caso, um criomante. Vamos lá ver o que nós temos de evento aqui. A baronesa, geralmente, ela vai dar quest pra tipo, ó, vai e mata esses plebeus aqui que não quer pagar imposto. O povo, geralmente, é quest sobre, tipo, temos que baixar desse governo, não sei o que, blá, blá. E o necromante é o necromante. E o necromante é o necromante, praticamente, né? Bem, não tem muita escolha, né? Vamos lá. São 3 inimigos, 3 escaladeadores que a gente vai levar contra 4. Tá, vamos botar aqui o tanque, como sempre, o socador aqui, e eu vou botar o criomante, porque a habilidade dele é muito boa. Muito boa mesmo. Bota 5, porque ele vai congelar esses caras todos aqui. Ó. É muito boa essa habilidade, cara. Tipo, muito boa mesmo, velho. Fodeu. 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 Não! Eu acho que eu tenho que pagar os guardas depois. Puts, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Deu ruim. O cara aqui morreu muito rápido. Eu conto com esse cara pra causar dano. Ele morreu muito rápido. Puts, cara. Tá, vamos deixar essa quest por último aí, beleza? Vamos deixar essa quest por último. Deixa essa quest por último. O que esse cara faz, cara? Ele é um cara focado em dano, né? Então põe o... Põe a arqueira, né, meu irmão? Ah, é que ela só é ruim contra pessoas com escudo. Aí ela não causa nada de dano. Não tem escudo de boas. Mas se tem... Não tem escudo é de boas. Tá, pega o arco... E pega o ferro. Agora equipa o arco nela aqui pra aumentar a agilidade dela. Inclusive a agilidade dela é muito fraca. Cara, ela mal tem agilidade. Muito fraquinha. Olha, a mesma quest, cara. Vamos tentar de volta. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, cara. Vamos botar o mago, que ele foi bom. Beleza. A mulher aqui pra dar umas flechadas. E o tanque. Beleza? Ó, olha aqui, louco. Pena que ela tá atacando justamente no cara com o escudo. Não me decepciona, mãe. Deu bom, olha só. Arqueira fuzilando lá em cima, deu bom. Ó, esse cara de gelo é muito bom, velho. Muito bom. Então tá, mãe. Vamos pegar dinheiro e essa manazinha aqui. Eu não quero esses itens aqui, que eles são muito fraquinhos, tá? Daqui a pouco a gente vai ter itens melhores na loja. Tipo, esse aqui é tudo nível 1, entendeu? Então não compensa. Eu prefiro simplesmente pegar esse aqui que a gente pode vender e dar uma grana a mais. A gente vende esse cristal por aqui, ó. Tá vendo? O cristal utiliza pra renascer as pessoas. Que é bastante importante nas lutas de campeonato. Mas aqui no mapa, os caras renascem sozinhos depois de um tempo. Então não é muito necessário. Tá, nós temos um evento aqui, novos gladiadores. Olha, eu não vou pegar ninguém no momento. O único que vale a pena a gente pegar... O daninho de área de efeito contra alvos em chamas é aumentado. Não, não quero. Eu acho que eu não vou comprar nada aqui, como eu falei. Nada que vale a pena a gente comprar. Vamos comprar só o arco, pra deixar ela com mais dano. Tá bom? Que isso aqui vai ser importante. E, na verdade, foi o seguinte. Vamos comprar esse aqui também. É baratinho mesmo, né, cara? Só pra deixar o cara com um pouco mais de vida. Uma cenoura, mano. Dá aqui uma cenoura pra você comer. Boa cenoura pra você. Tá, vamos fazer uma luta aqui. Um contra um. Isso aqui. Nossa, deu bom. Deu bom. Isso aqui é tanque do gladiador. Olha, ele dá um chutão, velho. Aí, foda-se o escudo dele. Show. Victory. Bora pegar tudo. É, impedindo a surreição. Tem um executor e um invocador. São dois gladiadores que eu posso levar. De boas. Essa missão aqui também é de boas. Tá, vamos botar aqui dois soldados só, cara. Esse necromante é muito chato. Aqui eu vou só com porrada mesmo, cara. É a melhor escolha aqui, gente. Ó, esse cara dá muito dano, velho. Ele fica invocando os malucos e iam lá atrás também, tá vendo? Bora, 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 bora. Espanca esse corner aí. Mais uma luta vencida. Pega ferro e pedra. Não, só ferro. O ferro deve valer mais, né? Sei lá. Qual que é a diferença do preço aqui? Deixa eu ver. O cristal que mais vale. O cristal vale a mesma coisa que o ferro, praticamente, né? No caso, cinco de ferro, pelo menos, né? Se for vender uma individualmente, é. O cristal, o ferro vale o dobro da pedra. E a pedra vale o dobro da madeira. É importante saber isso aqui, porque às vezes a gente vende esses recursos. Ou usa pra atualizar alguma coisa. Por exemplo, o quartel aqui, ou a taverna, pros casos, ganhar mais experiência. Nós temos uma poçãozinha aqui. Tem algum item legal? Não, não tem. Vamos só continuar passando o jogo aqui. Esperar aparecer algum evento. Ou vir aqui, né? Esse aqui é um luta bem de boas, cara. São três contra um. Geralmente é uma pessoa muito forte. Mas, ó. É só tancar, cara. Nesse caso aqui, é só botar o guerreiro aqui. Que ele é bom contra a flecha. E põe a nossa arqueira aqui pra dar dano também. Não dá muito dano no carinha, tá vendo? Agora no cara sem escudo, véi. Muito dano. Show. Pronto. Ganhei mais uma poção meio inútil. Inútil não é, né? Ela funciona só pra uma batalha. Vou botar aqui nos dois caras da frente. Passou uma batalha, pelo menos eles já vão estar mais equipadinhos. Ó, eu gosto de comprar gladiador quando tem esses eventos assim, ó. A loja de gladiador terá desconto. Aí compensa muito, cara. Dá pra fazer isso com itens também, obviamente. É, mas eu não vou querer nada aqui não, eu acho, cara. Não tem nenhum item particularmente bom pra gente. A gente pode melhorar a loja, tá vendo? Pra ter coisas melhores. Na verdade tem escrito melhorar a loja, mas eu acho que ele não melhora. Eu acho que ele só dá a reroll, né? Ele só roda as coisas de volta. Tá. Bora. Opa, tem uma missão aqui. Meio difícil, hein? Mas vamos tentar. Esse necromante é cabreiro, velho. Cabreiro demais, meu irmão. Tá, será que eu boto o cara do gelo? Não, eu quero causar dano mesmo, mano. O cara do gelo não causa muito dano. É muito complicado. Ó, ele jogou uma habilidade que deixou ela com medo. Ó, já saiu o medo. Pronto. Eu gosto muito desse orc, é muito forte, cara. Ele só é ruim. Ele só é ruim contra arqueiro. Mas fora isso, ele é muito bom. Tá, então tu sabe que o ferro vale o dobro, né? Então isso aqui vale o dobro do que a pedra. Então compensa bem mais eu pegar o ferro do que a pedra. Tá, o cavaleiro, pra ele a gente vai pegar o quê? Vida, vida, vida. É... O que mais eu pego pra ele? Agilidade. No caso, o bloqueio dele é útil, né? O bloqueio dele é... Ele ganha com força. Então pega... Vida, vida, vida. Força, força. Pode ser. Assim ele já fica um pouquinho forte também, né? A arqueirinha é... Agilidade, 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 agilidade e força. Inteligência pra ela serve pra ela atacar mais rápido. Mas principalmente é a agilidade que a gente vai pegar com ela. Ombro deslocado. Nossa, agora que eu fui ver, cara. Ela foi diminuir em 25 e agilidade em 20. Eu confundi, cara. Eu achei que, tipo... Ela perdia 20% de força e ganhava 20% de agilidade. Nossa, é horrível essa arqueira aqui, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus, que horrível, velho. A hora que eu fui ver, cara. Mas, bem, vamos ficar aí por enquanto. Eu vou comprar uns caras aqui em promoção. Horrível! Vamos tentar vencer aqui. Ah, isso aqui... Isso aqui não vai dar não, cara. Aqui não vai dar não, gente. Tem a mínima chance de vencer, ó. Essa luta aqui é muito difícil. Tem que ter uma pessoa muito nível alto pra vencer. Tipo, nível 5, 6. Senão não rola. Tá, os caras entraram em promoção. Calma. Não tem ninguém que eu quero em promoção. Eu quero uma arqueirinha. Só que essas arqueirinhas de nível baixo, elas só têm habilidade ruim, né? Ó, menos energia. É horrível. Mas fica com ela por enquanto. Depois a gente troca por uma melhor. Tá, deu o evento do cemitério. Mas eu tô achando que a gente não vai vencer com essa equipe, não. Mas vamos lá. São 5 lutas. Cavaleiro e invocador. A gente pode levar 3 pessoas. Tá de boas. Bota o cara aqui, o guerreiro e a arqueira aqui atrás. Boa, pegou no ghoul, cara. É nóis. É sempre bom também ir nas lutas mais difíceis, né? Essa daqui. Quando você pode vencer, né? Ó, aqui a gente vai levar 3. Dá pra lutar de boas. Até porque a gente vai matar o cara aqui, ó. Bota o arqueirinho aqui atrás. O cara não tem nem chance de gastar as coisas. Boa! Eu achei que ia morrer o orc, mas não morreu. Orc, você vai pegar... Força. 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 Agilidade. Vida. Beleza? Tem que ser um pouquinho tanque, mas tem que ser mais focado em força e um pouquinho de agilidade também. Pro ataque speed. Tá. Nós temos um homem com cerca e um ladrão. Eu acho que é de boas porque são 3 inimigos que a gente vai usar. Põe você aqui. Você aqui pra tancar. E você aqui pra atacar esse cara aqui. Aí. Estratégia, mano. Posicionamento. Próxima luta. Duas mulheres de faca. Vovó. Aqui é botar o cara do escudo, né? Pra não receber as facadas aí na cara. Tem que tomar cuidado com a sacada da vovó. E 3 ladrão. Essa aqui é a última luta, praticamente. Bora lá terminar. Ah, não. É 3... Não, é 1 ladrão de nível 2. Nossa, que fácil, cara. Muito fácil. Muito fácil. Não tive nenhuma baixa. Mas se alguém tivesse morrido, eu ia ter que usar o cristal pra reviver. A gente pegou uma grana boa, legal. E agora que a gente fez o cemitério, a gente libera uma nova arena que é a fazenda. E depois vai liberando novas coisas à medida que vai progredindo. Vamos fazer mais uma missãozinha aqui. E ver se eu consigo comprar um carinho que apareceu na loja muito bom. Vou ser aqui. Vou ser aqui. Vou ter que usar o mago aqui. E a arqueira aqui. Não! Ui! Nossa, mas ela matou essa morta-viva aqui. Sei lá o que que era. Muito bom. Não! Mas dá pra vencer de boas. Congelado. Faltou quase todo mundo, cara. Pega... Pega isso aqui. É isso aí, cara. Bem, a pessoa upou. Vida, vida, vida. É... Vida e força. Você upou também. Você... Agilidade, 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 agilidade e força. Só que eu vou vender essas pessoas. Porque eu não gostei delas, entendeu? Então vamos lá, mulher. Você vai ser vendida. Sim. Isso é muito ruim. Você mata inimigo no resto da vida. O que não é muito útil pro gladiador. Esse cara aqui é muito foda. Machucar o inimigo e restaura 5% da vida. Nossa, cara. Isso aqui é muito OP, cara. É a perk mais OP que existe pra esse cara aqui. Porque você pode focar só em dano, praticamente. E ele restaura no hit. Mas eu achei uma perk bem legal também aqui. Ele ganha 40% de força ao matar o inimigo. Será que vale a pena? Vamos supor que ele tenha 50% de força. Vou ganhar 40% de 50%. Quanto que é? É 20 mais ou menos, né? Eu acho que é 20. É pra 70 de força. Pô, é força pra caralho, cara. Só que não adianta ter força se você morrer. Eu acho que a melhor skill de todas é essa daqui. Vampiro velho. Pra esse cara aqui é a melhor skill. Porque ele bate e já cura a vida. Nossa, é realmente muito bom esse skill pra ele. Esse cara aqui matar um inimigo e restaura a vida já não é bom pra ele. Eu não sei que skill seria bom pro guerreiro, tá ligado? É meio difícil achar skills boas pros caras. Opa, ó. Essa skill aqui é legal também, cara. Após a morte desse gladiador, todos os gladiadores aliados recuperam 25% da vida máxima. Esse aqui seria legal no tanque, né? Mas nesse cachorrinho aqui não vejo tanta vantagem. Eu acho que nenhuma skill aqui eu vou pegar, cara. Dá... Eu fico tentado em pegar essa skill aqui do frenético. Fico tentado mesmo em pegar. Mas eu acho que eu quero o regen, tá ligado? Eu quero o regen mesmo, beleza? Vou passar os eventos aí. Vamos esperar comprar mais pessoas, mais gladiadores. Gladiadores com habilidades importantes. Nossa, cara, que maré de azar, hein, cara? Nossa, mais um vampiro. Ó, vou comprar, cara. Na moral. Pera aí. Vamos upar o espaço aqui pra botar mais gladiadores. É muito bom esse skill aqui, velho. Na moral, velho. Eu vou comprar. O vampiro. Restaura... Matar inimigo é diferente daquela outra skill que eu tô usando, né? Eu prefiro esse skill que causa com o dano. Mas até que é boazinha, né? Vou pegar. Lá tem dois guerreiros. Eu tenho que ter dois de defensor também, cara. Deixa eu ver algumas skill legais aqui, de defensor. Opa, o que é esse aqui? Ganha mais experiência, não mais lento. Recupera energia mais rápido. Hum... Ele não gasta tanta energia, não, tá ligado? Eu quero uma arqueira, cara. Uma arqueira com alguma habilidade útil. Vamos ver se a gente acha alguma arqueira legal. Olha só, isso aqui é uma mulher que cura? Que legal, cara. Ó, eu queria ter, mano. Sem sacerdotisa. Até que seria bom ter. Vamos ver se a gente acha aqui. Agilidade diminui em 20. Meu, mano. Meu Deus, cara. Tá difícil, gente. Agilidade diminui. Caramba, mano. Não tô levando sorte com as arqueiras, velho. Não tô levando sorte com as arqueiras, cara. Só arqueira ruim, cara. Ruim que dói, velho. Ô, na moral, cara. Não vou usar nenhuma dessas arqueiras aqui, não, cara. Só vou usar uma arqueira quando tiver uma boa mesmo, mano. Vou tentar fazer outra quest. Muito ruim, cara. Que isso, velho. Que arqueira mais bosta. Já vem aqui, mete paulada, mano. E gelada na cara. Ixi, fodeu, velho. Os caras são muito nível alto. A gente mata ainda. Levou a facada da vovó. Tá bom. Vamos pegar... Aumenta a inteligência. Esse aqui é bom pra maga. Eu vou pegar. E dinheiro. Esse aí. Upa aí, cara. Pra você, só inteligência, meu irmão. Mais nada. E já equipa o item aí pra aumentar a inteligência. Você, upa... Vida. Tá ligado? Vida. Agilidade. Força, 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 força. É isso aí. Máximo de força que puder pegar. Aí você vai pegar. Vai resetar itens aonde? Aqui vai ter um desconto dos carinhas, né? Show. Vamos comprar lá, né, cara? Ver se vai vir um cara bom aí. Aí. Tipo, é só desconto dos caras. Mas não tem nenhum cara novo. Deixa eu ver. Ah, mano. Não é possível, cara. É que você não tenha uma arqueira boa, cara. Puta merda, cara. Ela não gasta muita energia. Não é uma habilidade boa. Pelo menos me dá uma arqueira que não tem nada de ruim. Eu não quero uma arqueira boa, cara. Só me dá uma arqueira que não tem debuff, cara. Mano, não dá, cara. Não tô achando nenhuma arqueira boa. O jogo não quer que eu jogue de arqueira. O jogo não quer. Mas é o seguinte, galera. O vídeo já tá meio grande. Eu vou ficar por aqui. Na próxima vídeo a gente tenta fazer a fazenda aqui. Tá chegando aqui a luta no final do mês. Acho que eu vou sem arqueira pra lá, pelo jeito, né? É isso aí. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E é isso aí. Obrigado por que assistiu e até mais.